Leva a nova, leva a novinha pro canto, faz um negócio coé Leva a nova, leva a novinha pro canto, faz um negócio coé Hoje na casa da Maria, vai rolar uma putaria Tava cheio de vagabundo, mas piranho, mas vadia Sempre que nós chega, novinha fica à vontade Porque pode vir com bonde da sacanagem Mas presta atenção, que essa é pra tu Mas se você gostar, vai ter que empinar o bumbum Hoje eu vou fuder você, a noite inteira Hoje eu vou fuder você, a noite inteira Hoje é só, hoje é só, hoje é só, hoje é só Hoje é só pirocada na buceta Hoje é só pirocada na buceta Hoje eu vou fuder você, a noite inteira Encaixando, encaixando, encaixando Borda na chota Encaixando, encaixando, encaixando Borda na chota Encaixando, encaixando, encaixando Deixa baixo Vem fuder, 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 fuder Vem fuder, 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 fuder Ei, seu mundo Ei, seu mundo Ei, 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 seu mundo Sarrão, novinha no pau Vem rebolando na pica Sarrão, novinha no pau Vem rebolando na pica Vem tipo gostoso com a menina Quanta gente Leva a nova, leva a novinha pro canto Faz um negócio com ela Leva a nova, leva a novinha pro canto Faz um negócio com ela Hoje na casa da Maria Vai rolar uma putaria Saba cheio de vagabundo Mais piranho, mais vadia Sempre que nós chega Novinha fica à vontade Porque pode vir com bonde da sacanagem Mas presta atenção Que essa é pra tu Mas se você gostar Vai ter que empinar o bumbum Hoje eu, hoje eu vou fuder você A noite inteira Hoje eu vou fuder você A noite inteira Hoje é só, 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 hoje é só pirocada na buceta Hoje é só pirocada na buceta, hoje é só pirocada na buceta Hoje eu vou fuder você A noite inteira Encaixando, encaixando, encaixando Bota na chota Encaixando, encaixando, encaixando Bota na chota Encaixando, encaixando, encaixando Deixa baixo Vem fuder, 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 fuder Vem fuder, 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 fuder Vem seu mundo, vem seu mundo Vem, 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 vem seu mundo Sarrão novinha no pau, novinha no pau Vem rebolando na pica Sarrão novinha no pau, vem rebolando na pica Vem tipo gostoso com a menina com a tagia